A prioridade que existia, que vinha já do anterior Governo, de ligação Lisboa-Vigo, essa mantém-se, aliás, como ficou claro no anúncio público que o Governo fez há dias atrás, e que nós somámos a esse investimento a necessidade de começarmos a ligação Lisboa-Madrid. São as duas horas que preferencialmente irão ligar Lisboa-Vigo e mais tarde Lisboa-Madrid em três horas. Claro que tem que haver esse caráter simbiótico dos dois lados, daí esta reunião de hoje e temos condições para garantir que os dois lados estarão alinhados em prazo para não termos pronto a obra de um lado da fronteira e depois não termos pronto a do outro lado. E portanto, tanto Lisboa-Madrid como Lisboa-Vigo estão os calendários absolutamente ligados. Espanha tem a obra a decorrer em Vitola Ibérica e Portugal fará na mesma Vitola que Espanha. Estamos absolutamente interligados na decisão e, a seu tempo, toda a infraestrutura está a ser preparada para poder haver uma migração no tempo certo. E isso, de facto, está a ser negociado com a Comissão Europeia. O projeto Lisboa-Madrid é um projeto faseado e, portanto, nós teremos TGV em 2034, mas até lá teremos fases em que vamos melhorar toda a oferta de serviço e teremos exatamente isso que colocou. Teremos uma ligação, cada vez melhor ao longo desta década. Teremos tempo, ainda queda tempo, mas é verdade que agora não se pode perder absolutamente, já é quase cada mês que passa. É imprescindível para que, na fecha que nos ha dicho o ministro, que é o ministro português, de chegar à fronteira com Espanha, Valença, Domínio, ano 32, essa salida a sur de Vigo, que é um esforço econômico importante, presupuestário, desde logo, muito menor do que vai fazer Portugal, menor em quantia econômica e menor também em trazado, em quilômetros este hecho também.